A menina é a sua vida, não me esqueça de me ensinar, a sua voz vai ser o meu amor Chegou a mão, e 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 a mão A menina é a sua vida, não me esqueça de me ensinar, a sua voz vai ser o meu amor Chegou a mão, e 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 a mão, e